Meu mano, na moral, tô puto, tô puto, tô puto, tô puto, tô puto, tô pé da vida, tô pé da vida, tô pé da vida. Mano, tava com os personagens tudo padinho, tava com todos os... Eu tava com três lendários do último mapa e um mítico do último mapa. Eu tava literalmente lisinho, já tinha até solado uma defensa aí, sozinho, conseguindo umas estrelas a mais. Eu tava, tava benzão do jogo, tava, tava benzão. O jogo caiu, rapaziada. O jogo caiu. Poxa, eu achei uma sacanagem, mas também não é culpa dos devs, né? O jogo levou direito aos autorais, mas quem mais sofre é quem tá jogando, né? Eu perdi meus personagens, perdi minhas montarias e agora eu vou ter que comprar tudo de novo, sozinho. É, vida de YouTube não é fácil. Acontece. Bem, 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 vamos meter a meta, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer pra ficar forte. Olha, primeiramente, tem que fazer as defensas. Tem que fazer as defensas. Se eu não fizer as defensas, você não vai ficar forte não, meu filho. Se eu não me engano, se você tiver com 10 amigos e vou fazer uma defensa, você vai sair de lá trilionário. Tá iniciando o jogo agora, meu amigo? Chegando na Jujutsu Kaisen, já faz a defensa. É o jeito mais fácil de upar, né? Fazer o quê? Mas, Yoko, eu não tenho amigos, eu tô ferrado. Amiguinhos, tem duas opções. A primeira, seja forte. E derruba todas as defenses sozinho. Ou você entra no servidor da galera e... Joga com os membros, hein, amiguinho? Você vai ter que usar o Discord. Porque é só assim pra encontrar o pessoal que joga esse jogo pra caramba. Pô, mas ainda eu tô triste. Eu tinha deixado em AFK e... Ah, caramba, eu perdi tudo. Ah, agora o que eu quero saber? Eu quero saber de uma coisa. Quando é que vão dar a minha tag? Eu vou querer a minha tag. Vou gravar vídeo todo dia desse jogo. Então, eu não quero saber. Eu quero a minha tag. Mas, infelizmente, vamos ter que passar por algumas coisinhas, né? Eu tenho que ficar forte. Meu foco é pegar o maior DPS do gamer. Vai ser difícil? Vai. Mas eu quero pelo menos chegar no top global. Chega nos tops. Não preciso chegar lá em cima. Só preciso chegar no top. Inclusive, se eu não me engano, eu tinha pegado o top sim. Mas eu não sei se atualizou, né? Eu tava com um milhão e quinhentos. Ou era um milhão só? Não sei. Mas, enfim, eu vou ficar aqui farmando. Então, se vocês quiserem, me derem licença. Eu vou ir farmar.